A paz do Senhor a todos os meus irmãos em Cristo, aos meus inscritos, aos meus amigos, aos visitantes aqui do canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marli Regiane, do canal Marli Regiane Falando de Deus. Sejam todos bem-vindos no canal. Hoje é nosso terceiro e último dia da campanha, Filhos, Herança do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 22 e no versículo 6, nos diz assim, Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Glória a Deus! Aleluias! Os nossos filhos são herança do Senhor. São presentes, são dádivas do Senhor concedidas a nós. Porque assim como todos nós somos filhos do Senhor, os nossos filhos são filhos de Deus. São presentes, dados pelo Senhor a nós. Que nos confere a responsabilidade de amá-los, de ensiná-los, de educá-los. Amá-los, aleluia, de prepará-los para o caminho do céu. Assim como a vida aqui é uma preparação para nós morarmos no céu, é também aos nossos filhos. Só que cabe a nós, tanto repreendê-los, tanto castigá-los quando necessário, quanto educá-los, amá-los e prepará-los. Amém? Assim é o Senhor com nós. Nós somos filhos de Deus. E o Senhor nos ama. Mas, quando precisa, o Senhor também nos castiga. Aleluias! Para que possamos andar no caminho da salvação. Assim é com nossos filhos. Os nossos filhos são uma bênção para a nossa vida. Os nossos filhos são para que possamos amá-los. São para nos ensinar o que é o amor verdadeiro. São para nós praticarmos o ato de amar. De amar nossos filhos, de amar nosso próximo e de amar a Deus. Porque o amor é um dom, é um dom maravilhoso, um dom celeste. Então, vamos estar atentos aos nossos filhos. Acompanhá-los sempre. Acompanhar a vida deles. Seja pequeno, seja grande. Aleluia! Até adulto. Os filhos sempre precisam de nossos conselhos, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa instrução. Glória a Deus! Vamos ser pais presentes na vida dos nossos filhos. Vamos dar valor ao presente que Deus nos deu. Glória a Deus! Aleluias! Nesta manhã, eu convido vocês para orar. Vamos interceder por nossos filhos. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder, Deus de maravilha. Aqui nos colocamos mais uma vez na Tua presença, santa, bendita e maravilhosa. Oh, Deus! Obrigada, Pai! Obrigado pelos nossos filhos, Senhor, que são presentes, são dádivas do Senhor. Glória a Deus! Aleluias! Muito obrigado, Pai! Muito obrigado por cada filho, Pai! Cada filho concedido a cada mãe, a cada pai. Obrigado pela minha filha, Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus maravilhoso, nos ensina, Pai. Nos ensina a educar, a amar os nossos filhos. Glória a Deus! Aleluias! Nos ensina o que é o amor, Senhor. Aleluias, Jesus! Pai, dai-nos o dom do amor, o dom de amar não só os nossos filhos, mas também o nosso próximo, Senhor. Aleluias! Deus, abençoa os nossos filhos, abençoa cada filho, a cada jovem, a cada criança. Oh, Deus querido, Senhor, guarda os passos, Senhor, de cada um, meu Pai. Aleluia! Vai livrando de todo o mal, Senhor. Livra de toda a cilada maligna. Livra, Pai, livra de acidente, livra de doenças, livra de toda perseguição, livra dos laços de Satanás. Aleluia! Livra, Pai, livra das drogas, livra de cair, Senhor, no mundo do crime e da prostituição. Ah, Pai, guarda, Senhor, guarda cada filho, Senhor, guarda cada um, Jesus. Vai iluminando os passos, Senhor. Aleluia! Vai abençoando. Abençoa, Pai, e guarda que eles possam andar sempre nos Teus caminhos, Senhor. Aleluia! No caminho da verdade, no caminho da salvação. Oh, Deus poderoso! Oh, Deus maravilhoso! Usa, Senhor! Usa eles, Pai! Usa essa juventude, Pai! Usa no louvor! Usa na palavra, Senhor! Oh, Deus querido! Abençoa-os ricamente, Senhor! Aleluia! Vai colocando santidade, Senhor! Humildade, obediência, temência ao Senhor, aleluia! Porque são, acima de tudo, Teus filhos, Senhor! Oh, glória a Deus, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor! Louvado e agradecido é o Teu nome! Muito obrigada, Senhor! Muito obrigado por essa campanha, que conseguimos hoje encerrar ela, Pai. O terceiro dia, os três dias de campanha, em favor dos nossos filhos, Senhor! Abençoa, Pai, a cada filho, a cada pai, a cada mãe! Abençoa cada lar, Senhor! Abençoa cada um que orou comigo esses três dias, Senhor! Abençoa, Pai! Abençoa a família de cada um, Senhor! Abençoa nossas vidas, Senhor! Abençoa o nosso dia! Abençoa as campanhas aqui do canal, Jesus! Abençoa, guarda, livra-os de todo o mal! Fica conosco, Pai! É o que te pedimos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus! Muito obrigada, Jesus! Amém! Amém, Senhor Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês! Que Deus abençoe a cada um que com fé fez essa campanha comigo, intercedendo por seus filhos! Que Deus abençoe seus filhos! Que Deus abençoe seu lar e sua família! Continue fazendo as campanhas aqui comigo! Glória a Deus! Que Deus vai honrar a sua fé! Que Deus vai dar vitória! Que Deus vai dar aquilo que você precisa e que tem buscado do Senhor! Glória a Deus! Um beijão no coração de vocês! A paz do Senhor Jesus! Legenda por Sônia Ruberti Engage Filho Que Deus abençoe seus filhos! Que Deus abençoe seu lar e jude China!